E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, a fé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho